E aí, meus nobres espectadores do canal Central, aqui é bem-vindos a mais um vídeo normal aqui do canal, pelo menos tentando voltar às atividades normais com as resenhas de segunda, terça e sexta-feira, seguindo os planos ali, né, que está no banner. Hoje nós vamos falar de Thanos, o retorno de Thanos, publicação da editora Panini Comics, que optou muito bem em lançar esse material no formato encadernado. Tem capa cartonada, o papel é o LWC colorido, cerca de 140 páginas ao preço de R$ 21,90, compilando as seis primeiras edições da mensal do personagem, escrita por Jeff Lemire, e com a arte sensacional do brasileiro Mike Deodato Jr., mas, se eu não me engano, ele fica só nesse primeiro arco de histórias. Depois, outro desenhista assume a publicação. Bom, não tem como eu falar dessa história sem comentar o final do que acontece na saga Infinito, escrita pelo Jonathan Hickman, na fase Nova Marvel, uma publicação que já saiu anos atrás. Inicialmente como uma minissérie e depois ganhou o encadernado capa dura. Então, né, não tem como, vou ter que mencionar que o Thanos, na verdade, ele morreu no final da saga Infinito. O Thanos estava em busca de tributos, mas também ele estava fazendo o genocídio dos seus filhos. Ele tinha milhares de filhos pelo universo e ele vem parar na Terra para matar o filho Tane, que estava sobre as asas do raio negro. Ele era um inumano. Então, durante os combates que vão rolar, o Tane acaba aprisionando e matando o seu pai dentro de um ambar. O Tane é muito poderoso, só que aqui no início dessa publicação, o Tane está sem poderes e nós temos realmente o retorno do Thanos. Na sua versão talvez mais próxima do Jim Starlin, eu diria meio pré-desafio infinito. É um Thanos que tem os seus objetivos bem claros, ele se mostra arrogante, ele é muito poderoso, ele gosta até mesmo de se testar. Então, o Jeff Lemire vai fazer um trabalho de retomada daquela personalidade que eu diria que é a mais clássica do personagem e que se assemelha muito ao que o Jim Starlin vinha escrevendo e isso é um ponto muito positivo para essa série. O Tane, que está sem poderes, ele quer dar um fim definitivo ao seu pai. Só que para isso ele precisa de ajuda, como eu disse, ele está sem poderes. Não é exatamente explicado o que aconteceu, acredito que em edições futuras a gente terá essa revelação. Então, ele vai em busca de personagens que possam auxiliar ele nessa empreitada. Tem a participação aqui de personagens que fizeram parte da mitologia do Thanos, como o Eros, que é o irmão dele, o Star Fox. Temos o Mentor, que é o pai do Thanos, o soberano ali da lua de Titã. Logo no início da publicação nós temos o Thanos retornando para a fortaleza da Ordem Negra. Só que ele vai se deparar com um dos seus generais, achando que agora assumiu o papel do Thanos, assumiu o lugar dele. Só que as coisas não são bem assim, ainda mais quando ele tem que ficar cara a cara com o Titã louco. O Jeff Lemire, ele faz uma construção muito boa do Thanos, como eu já disse, se assemelhando em personalidade e poder também ao Thanos do Jim Starlin, talvez até com mais poder. E o Tane, ele está realmente com essa sede de vingança com o pai, e obviamente é um perigo para o universo todo, mas é porque tem algo estranho acontecendo com o Thanos. Você vai precisar ler a publicação para saber exatamente qual é esse ponto que o Tane quer agora, nesse exato momento, colocar uma equipe muito forte para derrubar o Titã louco. Mas é uma condução de história realmente bem divertida, interessante. Quem gosta de uma abordagem respeitosa do Thanos vai achar nesta publicação aqui. A arte do Mike Deodato Jr. está sensacional nessa publicação. Ele coloca vários enquadramentos diferentes. Você vê que a arte dele vem evoluindo ou mudando no decorrer dos anos. parece que ele faz algum experimentalismo. Você percebe muita rachura, sombreamentos no seu trabalho. A narrativa dele está simplesmente sensacional de quadro a quadro, as expressões dos personagens. Ele consegue passar aquela imagem de um Thanos sombrio e poderoso, até pelo tamanho, pelo porte dele. Ele faz aqueles ângulos de baixo para cima, mostrando que realmente o Thanos é uma ameaça de nível cósmico. Então galera, nós temos aqui uma publicação que começa muito bem. E eu dou uma nota entre 8 e 8,5 para Thanos, o retorno de Thanos da editora Panini Comics. Então é isso daí galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de se inscrever, dar o seu like e também deixar o seu comentário. Um abraço para todos e... Põe! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho